Claro que o processo sucessório já começa a borbulhar, a gente sabe que temos aí até o final do ano que vem a frente da prefeitura e muitas especulações, nesse momento eu tenho declarado à imprensa que eu ainda não tenho um nome para a sucessão. Nós vamos ouvir muitas entidades, vamos ouvir muito a sociedade em geral, qual é o perfil, como é que se encaixa para que o próximo gestor, principalmente, possa dar continuidade a esse trabalho. Ainda é uma cidade que se desenvolveu muito nesses anos, seja pela estruturação que demos na cidade, pelas facilidades daqui a empreender, daqui a investir e a preocupação é, em seis meses, isso tudo pode voltar na marcha ré. É uma preocupação que tem como prefeito. Mas eu creio que a população vai ter muito discernimento, muita inteligência de enxergar no próximo sucessor alguém que tenha condições de liderar esse processo de expansão que a cidade de Indaíl passa nesse momento.